E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, né, que veio aqui, deixa eu dar uma ajustada na câmera aqui, que veio aqui pra assistir esse pós-jogo, eu estou revoltada, mas não é com o time do Palmeiras, eu vou explicar porquê, sei lá gente, eu acho que assim, você que tá, tudo bem que o Palmeiras hoje não jogou mesmo muito, mas até achei que teve mais chance do que contra o Tigres, mas você que tá revoltado, você veio aqui, enchei meu saco falando que eu tinha chorado no jogo de, é, que a gente foi eliminado, né, e pra fase, pra passar pra fase final, vocês falaram que aquele choro meu foi, é, drama e blá blá blá, lá eu senti, agora hoje, o Palmeiras disputando o terceiro lugar, você acha mesmo que eu tô ligando? Que o Palmeiras ficou em quarto, grande merda, ficar em quarto, em terceiro, grande coisa, é, eu queria falar o porquê que eu tô revoltada, a gente vai fazer uma análise rapidinha do jogo também, deixa o like aqui, se inscreva no canal, tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês, é, algo que me incomodou demais foi o desmerecimento o tempo todo, é, dos comentaristas, de quem tava narrando o jogo hoje entre o Palmeiras e o Ali, a Oali, né, assim que se fala, desmereceram o tempo todo o Palmeiras, é como se o Palmeiras tivesse disputando um paulista, né, no Palmeiras não tá disputando um Mundial, o Palmeiras tá disputando um paulista, começo aí de temporada, ninguém, ninguém deu méritos, deu méritos ao Palmeiras por tudo que aconteceu na temporada, a gente ganhou aquele torneio amistoso lá do Mickey, a gente ganhou em cima do nosso maior rival, o campeonato paulista, que pra mim vale mais do que o Mundial, né, ver os corintianos sangrando, porque em decisão eles cagam, espedam na tanga pra gente, a gente meteu 4x0 no Corinthians, o Corinthians tava aí no Campeonato Brasileiro, quase caindo, tá suando a camisa pra conseguir uma vaga na Libertadores, o São Paulo pipocou, pipocou fora os vexames, né, esse ano não vai comemorar nada de novo, a temporada de 2020, pelo menos não, o Santos, o Santos perdeu a Libertadores pro Palmeiras, Palmeiras foi campeão, ah, mas o jogo foi feio, o Palmeiras depois que jogou contra o Corinthians, não jogou mais nada, caguei, feio ou bonito, nós levantamos a taça de campeão da Libertadores, que eu aposto que qualquer, ó, você pode ser clubista, você pode torcer pro time que você quiser, se você vir aqui no canal e falar pra mim que você não queria o seu time ganhando um a Libertadores, mesmo jogando feio, bom, ou você não gosta de futebol, pra você tanto faz as coisas, não interessa o jeito que jogou, o Palmeiras foi lá, fez o gol, né, na Libertadores e foi campeão, jogando feio, jogando bonito, a gente ainda tem uma decisão, dão duas, né, tem a Recopa e tem a decisão da Copa do Brasil e vocês vão assistir do sofá, porque vai ser a única coisa que vocês vão comemorar, é, ó, a desgraça, sei lá, se o Palmeiras chegar e perder, bate na madeira, né, que se Deus quiser, iremos ganhar também essa Copa do Brasil, vocês terão pra comemorar, vocês comemoraram aí que o Palmeiras não conseguiu avançar pra final do Mundial, é isso, rival, isso que vocês têm pra comemorar, fora a imprensa, né, clubista o tempo todo, inclusive, antes, eu ia falar do Sormani, porque saiu uma reportagem que ele disse assim, que se o Palmeiras fosse derrotado hoje, a gente poderia entrar em crise, quem dera, quem dera, todos os anos, todos os anos a gente tivesse essa crise no Palmeiras, ganhando já o segundo título do ano, contando com a Copa Miquela 3 e podendo ganhar mais um e ainda a Recopa e se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, a Supercopa, quem dera, quem dera, todo ano, a gente, o torcedor do Palmeiras, se tivesse essa crise aqui, seria maravilhoso, inclusive, eles falando também, ah, o Palmeiras não consegue, não fez, né, não fez nenhum gol no Mundial, fez, ali o quadro, Palmeiras campeão do mundo, 51, fizemos 1 contra os Juventus, no jogo de, no primeiro jogo, e 2x2 no Maracanã, e erguemos a taça de campeão do mundo, algo que importa apenas pro torcedor do Palmeiras, você pode vir aqui, você pode sangrar, ai, ai, urdura, o Palmeiras não tem Mundial, vocês se importam mais com o Mundial do que o próprio torcedor do Palmeiras, que tá aqui comemorando, porque a gente acabou de levantar a taça da Libertadores, eu sei que isso dói, isso sangra, né, torcedor rival? Então vai, dá risada aqui, comenta, vai ser a única coisa que você vai ter pra comemorar, porque o campeão da Libertadores é o Palmeiras, o bicampeão da Libertadores é o Palmeiras, infelizmente você vai ter que continuar chorando, sangrando, você vai ter que continuar aí sentindo, que eu sei que é isso que te incomoda, e vamos buscar essa Copa do Brasil também, viu? Ah, mas vamos mesmo! Agora vamos fazer uma análise aqui do jogo, porque eu já 5 minutos falando da imprensa, desmerecendo o Palmeiras, né, o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável, a gente teve uma aposta de bola boa, teve o Felipe Melo que perdeu, que errou, na verdade, né, um lance ali, quase que a gente tomou um gol, mas depois ele recuperou também, o Mike tinha perdido a bola e aí ele antecipou, conseguiu tirar a bola ali, o Rony teve de 2 a 3 chances, o Luiz Adriano deu uma de cabeça também, assim, a gente teve chances, né, de fazer o gol, mas não conseguimos, infelizmente, eu tava tranquilaça hoje, eu chorei quando a gente foi eliminado pelo Tigres, porque eu queria ir pra final, senti demais, mas a disputa de terceiro lugar, mas não, vocês acham que eu estava incomodada com isso, agora, o futebol que o Palmeiras vem apresentando, aí a gente pode discutir, tá, eu e eu aqui, eu não sou o de passar pano e vocês sabem muito bem, eu não quero nem saber, eu falo que tem pra ser falado mesmo e doa quem doer, mas gente, nós disputamos 72 jogos, 12 derrotas, uma eliminação, eliminação, o Abel tá 3 meses comandando o Palmeiras, vocês acham que eu vou surtar mesmo? Vocês acham que é motivo pra surtar? Agora o Palmeiras vai ter outra maratona de jogos, talvez o jogo mais importante aí desse brasileiro vai ser contra os Bambis, pra terminar de afundar eles, né, pra gente ganhar, que é sempre bom ganhar um clássico, mas depois a Copa do Brasil vai ser o foco do torcedor do Palmeiras, então, nós temos mais uma disputa aí, a nossa frente, podemos perder, lógico, 50 chances, 50 a 50, mas iremos entrar com tudo e estamos na final e méritos do Palmeiras, tá, voltando pro primeiro tempo aqui, como eu falei, o Palmeiras errou alguns passos, parecia que estava meio nervoso, tá, inclusive eu acho que foi um dos fatores também que a gente foi eliminado pelo Tigres, se o Palmeiras pega aí o Tigres em um amistoso, eu tenho certeza que o Palmeiras teria goleado esse time também, e por falar nesse time mal ali, como eu falei, a todo tempo eles desmerecendo, né, o Palmeiras, só que esse time aqui estava mais de 30 e não sei quantos jogos invictos, invictos, eles perderam pro Bayern, tá, então assim, não é um time bobo, nós estamos falando do Palmeiras jogando com, vou dar um exemplo aqui, o Guarani, a Ponte Preta, são times aqui de Campinas, o Palmeiras estava jogando com um time que sabe o que está fazendo, eles deram trabalho pro Bayern, não assistiu o jogo, mas eu vi a torcida comentando que eles deram trabalho, entendeu, não é um time besta, não é um time bobo, eu até acho que, é que o Tigres conseguiu fazer gol no Palmeiras, mas eu acho que o Al ali é um time mais forte, pelo menos mostrou, deu mais trabalho pro Bayern, vamos ver como vai ser o jogo hoje entre Tigres e Bayern, né, mas assim, não dá pra desmerecer o Palmeiras, até porque eles fizeram um gol aí no segundo tempo, foi anulado, mas as cobranças de pênaltis, que foi pras cobranças de pênaltis, foi horrível, todo mundo bateu mal, o Rony, pelo amor de Deus, a hora que ele pegou aquela bola, que eu vi ele indo lá no meio de campo, né, e dando aquela paradinha, eu falei, errou, Luiz Adriano desconcentrado, errou também, o Everton pegou, o Everton, o Everton, você é demais, cara, você é, velho, olha, que goleiro, meu, que goleiro é esse Everton, agora, o Scarpa fez, Veiga, enfim, até já esqueci quem bateu os pênaltis, mas não deu, gente, não deu, gente, não conseguiu o terceiro lugar, nossa, grande coisa, na moral mesmo, grande coisa, eu ficaria triste se hoje a gente estivesse jogando a final e o Palmeiras perdesse pro Bayern, aí sim, né, assim como eu chorei na eliminação, mas a disputa pelo terceiro lugar, é sério mesmo, torcida? É sério que vocês estão pegando no pé, vocês estão já pedindo a cabeça do Abel, que eu vi aqui no Twitter, gente, pedindo a cabeça do Abel por conta desse jogo, a gente vai arrumar a casa, a gente vai voltar aqui pra São Paulo, o Abel vai arrumar a casa, a gente tem um tempinho aí pra, pra, pro Abel concentrar de novo o time do Palmeiras, que eu vi um Palmeiras muito desconcentrado, é como eu falei, pra arrumar a casa, né, eu já falei isso aí, pra colocar os jogadores ali, é, concentrados na decisão da Copa do Brasil, então, gente, não entre em pânico, pelo amor de Deus, é tudo que eles querem, a gente se descabelando aqui, deixa, deixa o seu amigo rival te zoar, quer mais eu aqui, gente, entra aqui nos comentários do canal, vejam quantos, quantos comentários eu recebo aqui de rival, vocês acham que eu fico mais careca por conta disso, eu dou risada, eu dou risada, porque eles estão comemorando, eles não, na verdade, eles não podem comemorar nada, então, eles tem que rir do Palmeiras, olha que fase, tá, os nossos rivais, principalmente de São Paulo aqui, né, Corinthians, Santos, é, São Paulo, Corinthians, Santos, então, e aí, deixa eles darem risada, tá, gente, nós fomos campeões, dá pra melhorar o time do Palmeiras? Dá, por isso que eu falo, o Abel vai arrumar, vamos ter paciência, ele está apenas há três meses, há três meses no comando do Palmeiras, torcida, eu não sou de passar pano, eu falo quando tem pra falar, se precisa criticar, eu critico, é, não jogou bem, eu falo mesmo, mas olha a maratona de jogos que nós estamos tendo, ninguém é de ferro, calma, vai com calma, tá, então é isso, gente, é, não tem mais muito o que falar desse jogo, é, eu queria saber a opinião de vocês, eu queria saber o que vocês acharam, se vocês estão tristes, se vocês não estão nem ligando, teve gente que nem assistiu, tá nem ligando pro, pra terceiro, quarto lugar, e eu queria o título, isso é verdade, eu queria o título de, do, do, de mundial, queria, ó, lógico, a gente tá disputando, eu quero ganhar, não ganhou, beleza, tá em quarto, terceiro, tô nem aí, bom, é isso, eu vejo vocês aí durante a semana com mais informações, mas a minha revolta mesmo hoje foi com a imprensa que ao todo tempo desmereceu o trabalho do Abel, desmereceu o Palmeiras nesse ano de 2020, né, é porque joga feio, é porque não sei o que, querido, feio ou bonito, nós somos campeões, engole o choro, que é a única coisa que você tem pra fazer, é nóis família, a gente se vê aí com mais informações quando der, até mais e avante palestra.